É meus amigos, ultimamente Shinerai tem roubado a cena com seu recente lançamento que é a Urban 150 aqui no Brasil e isso tem levantado vários questionamentos sobre o que essa moto entrega de fato quais são as principais características desse modelo tá meio disperso né, tá meio disperso no site você não consegue ter muita informação de uma forma precisa mas me mandaram uma matéria aqui sobre o Tudo de Motos onde ele pegou 7 pontos que ele mais destacou na moto e fez uma matéria em cima e eu tô aqui pra trazer esse vídeo pra você você que tá interessado em comprar essa moto é uma moto sem sombra de dúvidas que vai trazer um divisor muito grande principalmente nesse nicho né, de scooter adventure né uma scooter aventureira então a galera que quer comprar essa moto ó, é de suma importância que você assista esse vídeo e se você conhece alguém que queira comprar manda esse vídeo pra ele também, beleza? 7 fatos sobre a Urban aqui no Brasil então se você gosta de vídeo dessa didática, dessa dinâmica já peço pra vocês se inscrevam aqui embaixo deixa o seu like e também ativa o sininho hein não esquece do sininho porque o YouTube tá de brincadeira com a gente se você precisa de um seguro também e quer comprar uma Urban corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias porque a Sony de Seguros é a maior corretora de seguros do Brasil fechou? bora lá então bom, meus amigos, antes da gente ir pros fatos da moto eu quero mostrar pra vocês um vídeo que o Bill Motocas soltou ontem falando a respeito da suspensão da Urban que já tava um boato aí, falando que era fake falando que era isso, que era aquilo olha só o vídeo que o Bill soltou no canal dele comprovando que a suspensão é nada mais, nada menos do que verdadeira eu falei pra vocês, olha, a Shinerai né essa, a, a, é Yong Wangs, motos da China eu sempre erro a pronúncia do nome mas, eles não iam colocar uma coisa ali fake né pessoal isso ia manchar a imagem desse produto aqui no Brasil e o Bill junto com o Thomas fizeram um vídeo olha só o que que aconteceu um grande abraço Bill tamo junto olha só confere aí ó o óleo do reservatório reparem o óleo do reservatório vazando aqui já depois do corte tá vendo, é, cortaram aqui a suspensão quem tá ligado com o gás aqui? aqui acabou se esarrado vai lá pessoal olha o cano, né o condutor aqui de óleo interno dentro da suspensão aonde que tem fake nisso aqui por isso que eu falo pra vocês não acreditem no que a galera vai falando, entendeu tem que buscar a comprovação mesmo e olha só, o Thomas pegou uma moto nova e meteu a serra na suspensão só pra provar que não tem nada de fake na suspensão olha isso precisava ter feito isso? não precisava mas como a galera tava questionando tá aqui a prova agora e agora cá estamos nós no site Tudo de Motos e começa daquele jeito 7 fatos sobre a nova Shine Ray Urban 150 EFI tá, o mais recente lançamento da China Ray no Brasil é a nova Urban 150 EFI a Scooter traz uma proposta para o uso urbano para os fãs de Scooter deve agitar o mercado brasileiro é uma motinha, se soube de dúvidas muito interessante, tá o primeiro fato sobre essa moto é o preço quase 7 mil reais a menos tá, isso no PPS PPS, tá preço público sugerido meus amigos a ADV da Honda chega muito mais do que isso tá, na loja chega 29 já mostrei aqui pra vocês não tem nada de achômetro tá, e a nova Shine Ray foi lançada 17 de maio com 16.290 comparado à Honda ADV que custa 23.060 reais é como eu disse pra vocês na loja a diferença é muito maior do que isso beleza tem loja da Honda precificando a 30 mil reais uma ADV então assim não é o PPS que é levado em consideração e sim o preço final o PPS é basicamente ilusório tá, meus amigos o PPS ali é só pra né, só pra gente ter um norte ali ó, é basicamente a montadora falando ó, o meu preço é esse se tá esse preço é a culpa da loja não é minha beleza o designer segundo ponto é o designer similar à Honda a ADV olha só pra vocês verem como que parece muito mesmo né muda alguma coisinha em questão de grafismo mas a moto é basicamente um projeto muito enxuto e muito parecido olha só não tem o que dizer beleza a terceira coisa é a tecnologia a Urban da Shinerai é muito tecnológica beleza a Urban 150 é resultado a parceria entre Shinerai e empresa Yu Yang né conhecida por montar e comercializar motos da Honda na China isso significa que apesar de estampar a marca Shinerai a Urban 150 compartilha diversas características tecnológicas e de design com o modelo da Honda exatamente tá, meus amigos então assim é uma moto muito interessante tá tem tudo e essa questão agora que circulou sobre a suspensão que era fake que não sei o que e não tem nada de fake nisso aí tá motor combativo o motor dela é muito interessante tá porque ele é um monocilindro com injeção eletrônica de 149 cilindrados que entrega uma potência de 12,91 cavalos a 8.500 RPM tem ali os seus 1,5 kg de torque a 6.000 rotações e sua velocidade máxima é de 110 km por hora aqui também não tá especificando mas essa moto tem refrigeração líquida olha é uma coisa muito interessante é a melhor scooter na minha opinião até agora é a melhor scooter que temos tá outra coisa é a tecnologia avançada a nova Shinerai né a nova Urban da Shinerai é equipada com diversas tecnologias modernas inclusive chave presencial olha só porta USB painel digital LCD colorido com GPS e conectividade sem frio sem fio com celular olha isso a scooter também permite emparelhamento e navegação através do soft Carbutt Ride ok oferecendo praticidade e inovação para o usuário cara se essa moto aqui não é um divisor de águas muito grande no nosso mercado brasileiro e com preço meus amigos com preço aí a gente fica um pouco assim é apreensivo né porque temos marca chinesa aqui no Brasil mas com preço a mais de 30 mil reais e na loja estourando muito mais do que isso e agora chegou uma chinesa também uma ADV que a Honda vende a 28 29 mil agora por menos de 20 mil reais de PPS e você sabe né não pague ágil fechou a segurança é o sexto ponto no quesito a Uber 150 vem equipada com o sistema de freio ABS nas duas horas e controle de tração faróis full LED olha isso câmbio automático e função start stop são as características que aumentam o conforto o que é esse start stop meus amigos start stop nós vemos essas tecnologias nos jips sabe jip renegade chip compass por exemplo que eles param no semáforo o carro desliga isso aumenta a economia ou seja ele desliga se acelerou ela liga de novo sensacional e também por último a disponibilidade de cores olha só tem essa cor aqui preto né que eu gostei também tem um azulzinho turquesa que também tem a cor vermelha e também tem um azul turquesa que eu gosto também bastante dessa disponibilidade de cores e é uma moto que de PPS chega a menos de 20 mil reais menos de 17 mil reais meus amigos é uma conquista muito grande para o mercado brasileiro todo mundo que sonhava em ter uma ADV da Honda vai ter a possibilidade de ter uma Urban 150 da Shinerai é uma motinha sem soma de dúvidas impecada impecável que vai ser divisor de águas aqui no Brasil eu sei que já é eu acho que o terceiro ou quarto vídeo que eu falo dessa moto mas tem muita gente gente muita gente mesmo querendo cobrar essa moto me mandando mensagem no Instagram e no WhatsApp pedindo mais informações sobre a moto então eu já acerei a dúvida da suspensão cortada e também os sete principais pontos dessa moto beleza? tamo junto beijo no coração vejo vocês no próximo vídeo então é isso fique com Deus abraço e até a próxima fui é nóis e até a próxima tchau